Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bicho Geográfico, hoje vou falar sobre os livros, fazer uma reflexão. Na era da inteligência artificial, das redes sociais e dos mundos virtuais, isso tudo que vivemos agora, o singelo ato de ler um livro deixou de ser apenas um atalho para o conhecimento. A leitura virou um ato de resistência à inundação de bobagens virtuais. Este vídeo é uma resposta para aqueles que não acreditam na minha campanha do livro dizendo que o livro acabou. Pelo contrário, os jovens da geração Z, aqueles de até 25 anos, nascidos colados com a tecnologia, lideram interesse pelos livros físicos. Vejam aqui o gráfico da pesquisa do Instituto para o Livro e do Ibope, a maior barra aí, né? A geração de 11, 13 anos, 81% de leitores, a geração de 18 a 24, 59%, de 30 a 39, 53%, de 50 a 69, 38%. Então, o objetivo aqui da campanha do livro é incentivar essa geração que vai de 30 a 69 anos a ler livros e continuar na pegada com os jovens para que aumente ainda mais. Estão ótimos, mas que aumente ainda mais. Então, esse é o objetivo da campanha do livro aqui no Bicho Geográfico. Então, ficamos por aqui. Quero agradecer a todos os membros e inscritos. Muito obrigado. Um beijo no coração. E até mais. E até mais. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri